Pela terceira semana consecutiva, um mutirão de castração atende dono de cães e gatos em Teoflotone. As equipes trabalham pela saúde e o dono pela segurança dos bichos de estimação. A última semana do mutirão de castração de cães e gatos é realizado no Expo Minas. Os donos se cadastraram pela internet. A carreta castramóvel trouxe todos os recursos para o serviço. Para a veterinária, a castração protege a saúde dos animais de várias doenças. É uma cirurgia que a gente retira os ovários e o útero das cadelas e a gente retira também os testículos no macho. Esses órgãos, eles têm a função de produzir hormônios. Esses hormônios, no caso das fêmeas e dos machos, podem ser cancerígenos. E para a vida do animal, a gente traz qualidade de vida justamente inibindo a produção desses hormônios, que vai trazer outras doenças, pode trazer outras doenças para os animaizinhos. Então, assim, não só como neoplasias mamárias, a gente também previne nas fêmeas a piometra, porque toda vez que entra no cio, a gente tem a dilatação das cérvixos, ou toda vez que vai ter a cópula entre os animais, que eles vão cruzar, a gente sabe que existe uma contaminação desses órgãos. Então, ela pode, sim, desenvolver uma piometra que é a infecção do útero. Então, o animal, no caso do macho, por exemplo, a gente também pode prevenir tumores de próstata, inflamação da próstata. A gente também traz qualidade de vida, porque esses animais não vão competir mais território, eles não vão competir mais uma fêmea, um possível cio. Segundo dados da Coordenação de Vigilância Ambiental, em Teoflotone, são cerca de 21.500 animais cadastrados pela última campanha de vacinação antirrábica. Ao considerar bichos em condição de rua, esse número pode chegar a 30 mil. A veterinária diz que animais atendidos no mutirão passam por uma triagem técnica para verificar se podem ser cadastrados. As técnicas causam o menor impacto possível no animal na recuperação. Apesar de ser uma cirurgia minimamente invasiva, ela é realizada pelo flanco, é pela lateral, não abre a barriguinha mais como antigamente. Então, é uma cirurgia que é pela lateral, ela é minimamente invasiva, não tem ponto externo, os pontos são internos, não precisa retornar para tirar os pontos. A gente traz uma qualidade de vida melhor, uma recuperação muito mais rápida, porque é um mínimo corte mesmo nos animais, mas é importante o repouso, que eles fiquem mesmo durante os cinco primeiros dias em observação, caso ocorra alguma situação fora da normalidade, que possa entrar em contato com a gente, para a gente aqui estar ajudando e orientando no que for preciso. Maristane tem dois cães em casa, ambos com temperamentos fortes na disputa pelo domínio do ambiente. Essa castração ajuda demais, por ela ser uma castração pública, olha o tanto de cachorro que vai ser beneficiado, até cachorro de rua, né? Então, assim, para nós essa castração foi excelente. Fernanda confirma que a castração muda mesmo o comportamento dos animais. Então, muda o comportamento para melhor, além de prevenir doenças, também o comportamento dos animais em relação a outras fêmeas que estão cruzando, briga por território, os animais que são muito bravos acabam, alguns deles se acalmando também. Então, é muito importante a gente prevenir essas doenças e trazer qualidade de vida para os animais, que além disso, também a gente acaba ajudando a saúde pública com as castrações, com os cuidados, porque melhorando a qualidade de vida dos animais, a gente também passa a ter os tutores também, que não vão ter gastos futuros com outras doenças, e a gente só tem benefícios com a castração. Joanis diz que o mutirão foi o último esforço concentrado da Prefeitura em melhorar a saúde de animais domésticos ou em condição de rua. O Teoflotone, graças a Deus, está atingindo essa meta, já reduziu o número de cães com leishmaniose e tegumentar, o número de cães e eutanasiados, cada dia diminui-se mais, porque nós estamos tendo esse controle, principalmente de cães de rua.